O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. O malandro de calçada da gamboa! E você continua mesmo a vagabunda de sempre! Dá o fora, Paulette! Eu espero que você tenha uma morte lenta e dolorosa. o que tal que tal banho se embora dançar homem para ele ser preso depois disso sim as nossas vidas se separam a gente vai ficar frio sou calora mas não sou obrigado a te beijar o 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